Oi gente boa noite hoje é sábado entendeu acho que é vinte do onze dois mil e vinte e um parei agora gente peguei das sete da manhã às oito e meia porque eu tenho família para criar tem muita gente aí na plataforma agora do kawaii chegar em casa dá uma olhadinha e eu estou me acostou gente aqui olha minha roupa gente a meus pés ó trabalho com duas calças essa daqui por dentro mas tá olha só muita poeira gente mas pintei até aquilo ali ó então gente graças a Deus que estou trabalhando hoje foi um mestre estiquei as setas oito não é brincadeira não gente viu tem um filho dois filhinhos lindo maravilhoso Deus abençoe a todos vocês da plataforma e a todos que não são da plataforma beijo a todos trabalhei demais 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 demais